Clique no primeiro comentário fixado desse vídeo e ative o código do Romanovi Gamer na loja da PUBG. Isso me ajudaria muito, beleza? Então, fiquem com o vídeo. Fala, galera, beleza? Romanovi aqui para mais um vídeo, mais um vídeo aqui de PUBG aqui no canal. Ele nem sabe o que eu tô fazendo nesse vídeo, tá? É o William, parceirão, né, que é jogador profissional de futebol lá na Coreia e adora, ama PUBG. Me manda os vídeos dele aí, assiste aí e tal. E é um grande parceiro agora aí que a gente se conheceu aí por causa do canal, tá? E vocês vão ver a gameplay dele aí, mas antes disso, o cara é brabo no futebol, filhão. Será que ele é brabo no PUBG? Vamos lá ver qual é ele. Bom, rapaziada, o maluco é rabiscador, né? Vamos ver agora como é que ele vai desempenhar a técnica no PUBG. Lembrando que o canal dele tá na descrição do vídeo, no comentário fixado, é melhor, vou colocar no comentário fixado. Clica lá, se inscreva, ele tá fazendo live todo dia de manhã. Tá com 350 inscritos. Vamos pegar um casão pra ele lá, pra ele ficar feliz? Vamos lá. E joga no controle, né? Joga no console. No console é tudo muito mais difícil. Mas garantiu, já play já, ó. Já deu um com a 4x bolada. No cara, o cara virou saudade já ali. Dois caras puxando nele, direita e esquerda, ó. Esse que tava na Disney. Tomou ele uma bala. O caroçando nele aqui de perto, ó. É muito difícil controlar o recorde no controle, cara. Eu falo pra ele como é que ele consegue jogar no controle. É tudo mais difícil, cara. Os caras se embolaram ali. Os caras levaram o colega dele. Garantiu a bala. Garantiu a bala. Não se esquece não, rapaziada. Se inscreveu no canal dele, hein. Eita, o maluco lá distraído. Será que ele vai acertar? Tá longe, hein. Ih, o cara deitou. O maluco tá em choque lá já. Ele tem 11 munições, hein. Hum, quase pegou. O maluco deitado. Os caras do console são malucos, mané. Ah, tinha o cara em cima dele. Dá-lhe bala. Tô jogando em trio. Porra, ele mandou um highlight numa única play, cara? Ô, louco. M4 bolada dele, hein. Nossa. Já deixou geral avariado lá. Pegou uma granadinha. Capturou um Pokémon. O maluco na Disney, mané. Tem mais ainda? Só achei um 2 ali no carro, né. Finalizou. Mandou para a conta do Papa. Mini zona, ó. A mini cura, William. A mini cura, cara. Eu tô gostando mais de jogar de Drago 9 agora, de SLR. São as minhas duas armas favoritas de longe agora. Essa arma tem um Drop Bullet sinistro. Tem dois times tretando ali, ó. Marcou a passagem, ó. Ah, moleque. Fala dele. 7 kills no bolso, hein. Ele tá jogando em equipe, mas a galera tá um pouco afastada dele, né. Arrastou legal para o segundo ali. Ih, vai Pokébolar. Dá-lhe uma. Ralfou no tiro. Na HE não, mas acho que essa HE vai, hein. Foi. 9 kills no bolso, maluco. Ele joga no servidor coreano, porque ele mora lá, né. Servidor coreano no console. Com maldade. Ih, deixou a P90. Deixou a P90, mané. Com M4. Deixou a P90, maluco. Deixou lá. Cara ali em cima. Lá também, pelo que ele falou, não tem o FPP. Carossou o maluco ali. Vai fazer o punch lá. Deixou o maluco avariado. Ó, vai lateralizar o cara, ó. Bezezona fez o trabalho. O colega dele tá indo lá por trás, olha. Mas ele já... Capitalizou geral. Ainda tem um ativo ainda ali, mas ele vai pegar o cover primeiro. Talvez se pá. Ó. Escutou o cara que eu não tinha escutado aqui. Tem mais um ativo ainda ali na smoke. Pegou mais um. Caraca, tá vindo outro. Fala dele, rapaziada. Hahaha. Jogou nice, irmão. Jogou nice. Ah, é o maior puxador de pé, hein, William. Olha o spray transfer, filho. Tá doido. Que isso, maluco. Tá final de play, tá um arraso. Por isso que ele não pegou a P90, porra. E é 6xzona, né? Na M4 e dale, dale. Ah, os coreanos tão passando mal, valeu? Os coreanos tão passando mal, mané. Caralho, 17 kills, filhão. Tá maluco? Que isso? Palmas para ele, porra. Palmas para o brabo. Jogou muito, mano. Porra. Jogou demais. Jogou nice. E é isso, moleque. Se vocês gostaram e curtiram aí, o cara não é só bom no futebol, não, parceiro. O maluco é brabo também no PUBG. Se inscreve no canal dele, não se esquece, tá, rapaziada? Se inscreve no canal dele e o link tá na descrição aqui, tá? É nóis. Falou.